Oi, meu nome é Fátima e eu falo para vocês do Ontário, Canadá. Esse mês consegui chegar a 500 inscritos no canal. Então, eu sou muito grata, é uma sensação legal. Realmente, eu estou muito feliz que as pessoas estão gostando e que vocês estão vendo o valor no que a gente faz na partilha. E nessa partilha, o que é mais interessante é quando a gente aprende coisas com quem está assistindo também. Então, muitas pessoas colocam comentários de como fazer, lavar lã ou como tricotar. Então, isso é muito legal. Sem contar, eu estou atrasada nos meus podcasts, que em fevereiro eu praticamente não assisti nenhum. E desde que eu cheguei aqui, eu também não tenho assistido muitos. Mas a gente sempre aprende muito nos podcasts que a gente assiste. Então, todo esse processo está sendo extremamente gratificante e eu sou grata por tudo. A outra coisa, em fevereiro teve muita coisa boa, mas também teve uma coisa ruim que eu perdi uma amiga. Ela estava no estágio final do tratamento do câncer dela e aconteceu o imprevisto e ela faleceu. Então, foi muito triste. Mas, ao mesmo tempo, a gente serve como um alerta de que a vida é curta e a gente tem que celebrar tudo o que a gente pode celebrar agora. E, por causa disso, nós estamos celebrando os 500 inscritos. E, para celebrar os 500 inscritos, eu já tinha comprado esse sock blocker. Comprei da... Esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui embaixo. É da Inglaterra e ele é legal porque ele vai... Ele cresce com o pé, tá vendo? Só que eu achei que quando você tem só um... Só dois parafusos e você vai usar para colocar a meia, para ver onde você está, onde você começa a crescer, ele não funciona muito bem. Então, meu marido comprou mais dois e aí ele coloca e você consegue fixar ele melhor, tá vendo? Aí, quando você coloca a lã, ele não vai. Então, eu vou colocar os dois parafusos nesse antes de dar. Esse é o meu e esse é o que eu já tinha comprado pensando que algum dia eu ia fazer esse sorteio. Então, tá aqui. Esse é um dos prêmios. O outro prêmio vai ser duas bolsas. Essa preta que o Mihai fez e mais uma outra bolsa que ele está terminando, marrom, que vai ser também um dos dois dos prêmios, né? E aí, como eu estava no Brasil e estava comprando muita lã do Fios da Fazenda, aí eu comprei esse novelo, é Fingering Weight, quatro cabos. Aprendi que ply em português é cabos. E são 380 metros, aproximadamente, e a cor é floresta. Ele é 100% lã, tingimento manual. Então, eu achei que ele era muito bonito e comprei já pensando em doar. Então, o sorteio vai ser feito... Existe um sistema que, quando você coloca comentário, ele vai e escolhe um comentário dentro dos comentários que estão lá. O Mihai vai ter que descobrir como fazer isso, mas existe já esse sistema. E o que eu queria que vocês comentassem é pelo que vocês são gratos. Então, eu sou grata nesse momento pelos 500 inscritos que eu tenho no canal, pelo meu marido, pelos meus filhos, pela minha família, por eu ter podido visitar o Brasil, por estar viva. Então, esse sentimento de gratidão é uma coisa que faz bem a alma. E eu queria, então, que vocês colocassem no comentário o que você é grata. Pode ser grata por qualquer coisa, pelo cafezinho da manhã, por olhar pela janela e ver que choveu, ou que não choveu, ou que faz sol. O importante é ser grata. E pode colocar quantos comentários quiser. Quanto mais comentários você colocar, mais chances tem de ganhar. Então, tomara que um dos motivos de você ser grata é que você ganhou um dos prêmios que eu tenho aqui para vocês. Então, vai ser dois para o canal em português e dois para o canal em inglês. Boa sorte. Eu já tenho a boa sorte de ter vocês desse lado. Muito obrigada. Bom, aí, esse mês de fevereiro, eu fui para o Brasil no dia 5 e voltei dia 27. E foi, assim, muito diferente. Porque eu vivo aqui com meu marido, nesse lugar que eu praticamente não saio de casa, porque eu trabalho de casa. Normalmente, ele vai, enquanto eu estou trabalhando, faz compras. Com o Covid, a gente nem ia ao restaurante ir a mais. A gente fica em casa o tempo todo. Então, é uma vida muito isolada, muito tranquila. Eu tenho... Nós éramos dez irmãos. Eu perdi um a dois anos atrás. E agora nós somos nove, mas eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos. E agora, no Brasil, nós tínhamos... Nós éramos sete irmãos juntos. E foi muito legal. Meu irmão veio de Minas só para me ver. Passou o dia com a gente e voltou. Então, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Os sobrinhos vieram. Outros sobrinhos queriam vir. Na última hora, não puderam vir. Mas é legal saber que eles queriam estar lá comigo. A minha cunhada, que é quase uma irmã de tantos anos que estão juntas, né? Que faz parte da família. Fez um bolo de aniversário para mim. E aí, nós já comemoramos o aniversário de todo mundo de fevereiro. Então, foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Minha viagem ao Brasil foi ótima. Então, nós fizemos na... Eu cheguei no sábado. No sábado à noite, nós nos reunimos na casa que era dos meus pais. E agora é da minha irmã. E nós fizemos pizza. Estava cheio de sobrinho. Os irmãos lá. Aí, no dia seguinte, nós tivemos churrasco na casa do meu irmão Alfredo. Foi, assim, super bom. Bastante gente. Da família só, né? Porque a família é grande. E depois, na terça-feira, nós fomos para o Batuba. O Batuba é praia no Brasil. Fazia muito tempo que eu não curtia uma praia. E praia, pra mim, é... Eu não consigo mais ficar no sol o tempo todo. Mas eu gosto de andar. E a praia onde nós estávamos, que meu irmão tem uma casa lá, era muito lindo. Só o caminho para você chegar até a praia já valia a pena. Mas a praia era melhor ainda. Elas eram quatro quilômetros. E como a diferença de horário eram... São duas horas antes no Brasil, eu levantava cedo. Acordei mais cedo, não sei por quê. E aí eu andava aos quatro quilômetros, voltava, tomava um café, tomava banho e começava a trabalhar. É o meu sonho de consumo. É o que eu queria na vida, morar na praia. E foi bom. No fim do dia sempre chovia. Então, andei na praia todo dia de manhã. Uma praia linda. Quase deserta. Porque são vários condomínios. Então, acaba ficando mais isolada. Mas muito linda a praia. Muito legal. E depois disso, meu filho foi pra lá. E nós fomos pra Taubaté só... Pra pegar algumas coisas que eu tinha deixado lá. E também fui na loja da minha cunhada. Meu irmão tem uma loja no caminho de Campos do Jordão que se chama Leite na Pista. E chama Leite na Pista porque há muitos anos atrás, quando ele abriu a loja, mais de 20 anos, eles tinham duas vaquinhas lá. Que o pessoal ia no balcão, pedia o copo que vinha, escolhia com o que queria, né? Com chocolate. Eu normalmente queria com açúcar e canela. Aí, você levava pra onde as vaquinhas estavam. Eles tiravam leite da vaca na hora. Então, vinha aquele leite morninho, gostoso. E que é uma coisa que acontecia muito na minha infância. Quando eu era pequena, todo dia passava um senhor com várias cabras na frente de casa. Então, eu ficava sempre com meu pai e minha mãe. E eles tinham uma caneca. A gente tinha uma caneca especial que eles enchiam de leite de cabra. E eu tomava aquele leite todo dia. Era muito bom. E é muito bom não só porque a gente fazia aquilo. Mas é uma coisa que eu guardo pra mim de um momento de qualidade com meu pai e minha mãe, né? Então, foi uma coisa muito boa. E a loja me lembrava isso. Mas, em tempos modernos, a legislação mudou. E agora, eles não podem mais tirar o leite na hora. Mas o nome continua leite na pista. E você tem sempre os bezerrinhos lá agora, em vez das vaquinhas. Que é pro pessoal ter oportunidade das crianças que moram na cidade. Poder verem uma vaquinha, tocar. Então, é bem legal. E nessa loja do meu irmão, eles vendem pão de queijo, doces que eles fazem. O doce de leite dele é muito bom. Tudo é muito bom lá. Não posso falar que alguma coisa não é muito boa. E aí, eles também vendem algumas coisas. Então, essa é a primeira coisa que eu vou falar, já aproveitando que eu tô falando da loja. Que é assim, meu irmão e minha cunhada, eles viajam pelo Brasil à procura de artesanato que eles põem na loja. E isso aqui, se eu não me engano, é feito pelos índios brasileiros. E é uma sacola enorme, linda. Ela tá marcada um pouquinho, porque vem enrolada dentro da mala. E eu queria... Eles têm tamanhos menores, mas eu queria justamente desse tamanho, porque eu tenho tops de lã que são grandes. E eu vou colocar aqui dentro, assim, sempre que eu quiser, tá aqui já pra eu pegar e enfiar. Então, esse foi um dos presentes que eu ganhei, que eu fiquei muito feliz. Em termos de tricô, já que aqui é um podcast de tricô, eu não fiz muito esse mês. Eu terminei a minha meia da birquebola, dos gatinhos, e sobrou tudo isso de lã. E eu fiz os gatinhos pretos. Na meia dela, original, ela faz o calcanhar, a ponta dos pés e a barra de cima, numa terceira cor. Eu usei o preto pra fazer. Minha Rai vai colocar uma fotografia da meia por aqui. E todo mundo adorou. Ficou linda a meia mesmo, né? E o que eu esqueci de dizer na outra vez, é que eu usei agulha 2 e 25 pra fazer as partes que era cor sólida. E usei agulha 3 pra fazer o color work. E tava sempre, sempre tentando alargar pra garantir que ela ia ficar largo o suficiente pra passar no pé. Essa lã é superwash. Então, não deve ter problema de encolher ou nada assim. Então, a meia tá boa. A outra coisa que eu fiz, no avião daqui pro Brasil, você pode tricotar. O problema é internamente no Brasil, pra você passar com as agulhas. E aí, eu levei esse fio Regia, que eu tinha comprado aqui no Canadá. E fiz a minha primeira meia do mês de fevereiro. Então, foi uma meia simples. Eu tô mostrando a fotografia, porque a minha irmã quis a meia. Uma outra irmã, né? Tenho quatro. Então, passei pra ela a meia que eu fiz. E a terceira, e a segunda meia que eu fiz, é que a Priscila, que é a noiva do meu filho, ela queria um par de meias que fosse quente. E aí, eu decidi que eu ia fazer também fotografia, porque ficou com ela. Que eu ia fazer com a minha lã, enfiada por mim. Porque como essa lã, 100% lã, não é superwash, ela vai ficar mais, ficaria mais quente. E resolvi que eu ia fazer a colorwork nela, porque aí dois fios, ela sempre fica mais quente. Ela ficou um pouquinho justa, mas eu acho que vai ficar super, ficou super quente. E eu espero que ela não encolha, porque tá tão juntinho os dois fios. Eu usei a agulha número três, mas eu fiz 48 pontos, a meia inteira. Eu acho que eu deveria ter feito 50 com aquela lã, que era uma lã mais grossa. Um pouquinho do que essas lãs que a gente compra aqui, né? Mas serviu no pezinho dela, porque ela é a calça 33. Então, serviu. Espero que continue servindo, ela vai ter que lavar a mão. E o único problema que eu tive naquela meia, demorou pra caramba pra eu fazer. Eu normalmente sou rápida com meias, mas o meu problema foi assim. Eu notei que até no da Birkibola, quando você tá tricotando as partes que é uma cor só, ela, tipo, calcanhar a barrinha e a ponta dos dedos, é numa cor só. E eu falei, ah, mas essas são as partes que tendem a ter buracos, né? Justamente o calcanhar e a ponta dos dedos. Então, eu falei, não, eu vou fazer com duas cores. E bailei, nossa, pra fazer o calcanhar foi muito complicado. Eu tive que desmanchar, acho que cinco vezes. E aí, eu desisti e comecei a fazer em duas cores. E aí, com duas cores, era fácil ver se eu tava fazendo erro ou não, porque aí as cores ajudavam a identificar. Terminei a meia, também já tá com ela, então eu só tenho a fotografia pra mostrar. Mas foi um processo de aprendizado que eu vou ter que rever quando eu estiver fazendo meia com duas cores. Fora isso, antes de eu viajar pro Brasil, eu cheguei nesse ponto no meu casaco que a gente tava fazendo, tricotando junto, eu, a Catarina do Vão da Escada, e o André do Loft das Mantas. O André terminou a dele há muito tempo atrás, a Catarina parece que já terminou a dela agora. E a minha, eu vou ver se essa semana eu levo, eu vou visitar minha irmã nos Estados Unidos, que os meus cachorros precisam arrancar a dente, lá é mais barato que aqui. Então, nós marcamos um veterinário lá, e aí eu vou levar a lã pra ver se eu termino. Falta muito pouco, como vocês podem ver, falta muito pouco pra terminar. A coisa boa de você tricotar junto, é que a Catarina comentou um ponto, que é que essa blusa, que é empala, ela não tem o lado de trás, a linca não coloca o lado de trás carreiras curtas pra subir um pouco a parte de trás. Então, quando eu terminar o desenho, eu vou fazer algumas carreiras curtas só pra dar uma subida na parte de trás dela. Eu tô achando que ela tá justa, mas eu não lavei, então, talvez quando eu lavar, ela alargue um pouquinho, mas tá super bonita e vai ficar super quente. Então, até é um problema, porque como ela tá super quente, é aquela assim, se eu tiver que dar pra alguém porque ficou justa, não vai dar pra dar pra ninguém que não more aqui no Canadá, né? Porque é muito quente. Mas eu preciso perder peso, então tem uma boa motivação aqui pra perder. Vou ver se eu consigo terminar essa semana. A outra coisa que eu cheguei, eu cheguei muito cansada, porque eu quase, eu dormi muito pouco nessa viagem. O calor tava muito intenso, então eu tava constantemente inchada. pra quem tá acostumada com frio aqui, vai pro calor do Brasil, né? E aí eu voltei meio cansada, quase não tricotei, tô atrasada nos meus podcasts, quase não assisti nada. E aí eu resolvi pegar nessa blusa. Então, essa blusa é... Onde que eu botei a revista? É um cardigan que eu tô fazendo. E o cardigan era pra ser... Deixa eu ver se tá por aqui. Não tá, mas tudo bem. Então, o cardigan é pra ser uma... Uma... Ah, tá aqui. Então, o cardigan é pra ser ela comprida. E eu... Eu resolvi... E eu resolvi primeiro que eu ia fazer ela cropped, e que eu ia usar com vestido. Na realidade, eu comprei vários vestidos no Brasil. E um deles é esse que eu tô usando, que é da marca Farm. E eles são super coloridos, mas super lindos. Eu achei assim a minha cara. Apesar de eu normalmente não usar coisa colorida. Então, eu gostei muito dele. Só que... Não dá como eu usar... Uma coisa assim, com um colorido assim. Tem que ser um justo. Eu comprei um de jeans, que eu posso usar com ele. O que eu gosto muito nesse casaco, é o... O... O hood. Que é o... Essa parte que vai na cabeça. Né? Então... Então, eu tô terminando... Vou terminar, mas eu vou fazer ele cropped até a cintura. E aí, vamos ver. Então, aqui já tá... Eu já tinha terminado o hood faz tempo. E... Essa semana, eu peguei... E teci mais ou menos aqui. A outra... Até aqui, né? A outra coisa que eu notei, é que ele já tá... Eu ia fazer tamanho 47, que normalmente eu usaria 46. Mas tinha 44 ou 47,5. Então, eu vou fazer 47,5. Mas eu acho que vai ficar muito largo. Então, eu vou voltar pro 44. Então, eu só tenho mais um aumento pra fazer aqui. E depois eu vou descer reto. E essa é uma das vantagens de fazer top down, né? Porque você vai... Vai fazendo. Então, eu vou levar esse também pra casa da minha irmã. Caso eu termine o outro. Daí, eu tenho alguns. E tá nessa bolsa do meu... Que o meu marido fez pra mim. Que é bem grande. E cabem todos os fios aqui. Né? Então, eu vou levar esse projeto também. Pra fazer. Eu tava esperando no aeroporto ele me buscar. Porque o meu voo... O meu voo foi muito engraçado. Na ida atrasou uma hora e meia. As asas estavam meio que congeladas. Eles tiveram que passar numa máquina. Pra jogar um líquido. Pra descongelar. E na volta... Era pra chegar às 5 da manhã. Chegamos às 4 e meia. Então, eu fiquei esperando o meu marido um tempo. Aí, eu comecei essa meia grossa. Só que isso aqui não vai ser o suficiente. Então, tô achando que eu vou... Usar essa cor. Que é mais ou menos o mesmo tamanho do fio. Pra fazer. Mas, é uma meia que deve ser rápida. Porque é uma meia simples. Só barra. E... Então, deve dar. Então, a outra questão é que... Eu terminei a... A Brickabola... A meia. Né? Dela do gatinho. Que era... A minha meia do mês de... A quarta meia do mês de janeiro. Aí, eu fiz... Uma dessa meia. Eu acho que... Não sei se eu mostrei. Mostrei, né? Da Régia. E que minha irmã ficou. Então, essa foi a primeira meia do mês de... De fevereiro. Uma meia simples. Só ponto malha. Jersey. Sem nada. E fiz a... A colorwork da... Da minha... Nora. Então, o que acontece... É que eu... Tô atrasada duas meias pro mês de fevereiro. Isso complica um pouco as coisas. Mas eu não vou me estressar. Talvez essa meia aqui seja uma boa, porque ela vai bem grossa. Mas eu tô querendo tricotar algumas outras coisas além de meia. Então, procurar não estressar que o meu objetivo é 52 meias até fim de novembro desse ano. Vamos ver. Então, em termos de progressos e de trabalho em adamento, é mais ou menos isso que eu tô focando. Eu só vou mostrar aqui quando eu fizer alguma coisa no projeto. O que não fizer, não tem. Mas eu queria falar... Eu esqueci de mostrar isso na vez passada. Aqui no Canadá, a gente tem muita loja de usados. No Brasil, esqueci... Ah, no Brasil chama brechó. Em Portugal, eu não sei o que chama. Mas nós fomos nessa loja e eu vou direto na parte de bolsa. Eu sempre vou à parte de agulha, de lã e de bolsa. Então, eu achei essa bolsa de corijinha na última vez que eu fui na loja do brechó. Eu esqueci de mostrar no episódio passado. Mas é perfeita como bolsa de projetos. Ele é um plástico. Então, um plástico duplo ainda. Então, ele é bom que não vai molhar. Dá pra carregar. E... E eu paguei menos de 3 dólares nela. Então, foi muito legal. Muito bonitinha a minha bolsa de projetos. Aí, eu fui pra praia. Fui pra Ubatuba. E vi essa bolsa. Que eu achei linda. É uma bolsa de praia. Que tem a onça dos dois lados. Né? E ela é de praia porque ela é meio plástico aqui embaixo. E é plástico... Aqui também. E eu paguei 40 reais nela. O que não dá nem 10 dólares canadenses. Então, aí eu já coloquei a lã que eu comprei no Fios da Fazenda. Essa é pra um... Uma camisola pro meu marido. Um suéter pra ele. Que é a receita de um designer canadense que chama Single Malt. O fio é... Worsted. Então, eu espero que vá rápido. Tem... Quantos? 166 metros cada uma. Então, quero ver se eu começo logo. E espero que dê o suficiente pra fazer pra ele. Então, esse é do meu marido. Aí... Aí meu filho me levou pra Morretes. Tem um hotel lá que... Você vai e passa o dia. Ou você fica no hotel. Nós fomos passar o dia, domingo. E aí tem piscina. Tem o rio. E na cidadezinha de Morretes. Você come barreado. Que é a comida tradicional. E eles tem lojinhas de artesanato. Então, eu comprei essa bolsa. É uma bolsa simples em... Feita em tear, né? O tecido é feito em tear. E aí você tem um bolsinho na frente pra... Pra guardar a agulha, o que você quer. E tem o zíper aqui pra você guardar. E dentro... Tá o... De novo. Fios da fazenda. Só que esse é... Então, do meu marido é o Worsted. Esse aqui é DK. E eu comprei pra fazer... Também um design do Max. Max é um designer canadense. Ele mora em Montreal. E... Eles têm um podcast. Ele e o parceiro dele. E... E eu comprei os dois designs. Um é o... Single Malt. Pra fazer a blusa do Mihai. E esse... É... Pra fazer um show. Que chama Opus. Então... É... Assim que eu terminar... Algumas das coisas que eu tô fazendo. Eu vou começar. Mas eu já comprei. Aí... Quando eu tava no aeroporto... Eu vi essa bolsinha aqui. Eu não consegui resistir. O patriotismo é alto aqui. Eu adoro bandeira do Brasil. Vocês já devem ter visto que eu tenho... Bandeira na frente da nossa casa. Que a gente coloca no... No verão. Primavera, verão e outono. Tira no inverno. Só que inverno aqui... Cinco meses, pelo menos. E... Também tem a minha bandeira que normalmente fica em cima. Cobrindo o meu carder. E aí... Eu comprei essa bolsinha pra ser minha bolsa de projeto. Com a bandeirinha do Brasil. Adoro a bandeira do Brasil. E esse é pra fazer um show do Stephen West. Ele tava fazendo dois knit alongs. Que começaram no final de dezembro. E eu acho que eu comprei errado. Eu acho que era pra esse aqui ser a base. E... E... Então eu necessitaria três do colorido. E dois do... Do sólido. Mas eu comprei errado. Então... Vou ter que usar do jeito que tá aqui mesmo. Em vez de ter a parte de baixo colorida. Vão ser as listas. Ainda não comprei o designer. O design. O padrão. Mas... Tá... Tá... Pela boa. Comprei mais dois fios de... Dois fios de meia. Mas eu acho que eu não vou usar pra meia. Eu acho que eu vou usar pra fazer um outro... Charli da Paula Pereira. Como que eu fiz. Que eu dei aquele. Então eu vou fazer esse. Né? Aí... Coisas que eu ganhei. Antes de... De mostrar tudo. Tudo em meio. Então... Essa bolsa. Meu amigo tem... Meu amigo. Meu filho tem uma amiga em Curitiba. Que ela faz... Tipo uns kimonos. Assim pra você colocar por cima. Não é um kimono. Kimono. É só... Assim... Tipo um blazer que é fininho. Pra você colocar por cima de seda. E ela põe nessa bolsa de embalagem. São lindos os kimonos dela. Meu filho me deu dois. Me deu mais um dessa vez. Tinha me dado um. E aí me deu mais um. E aí vem nessa bolsinha. Que eu achei que ela é perfeita. Pra guardar os fios. Então... Esses fios também comprei. Fio da fazenda. Só que esse é fingering weight. Eu comprei quatro na cor azul. E... E um cinza. E o que eu tô pensando em fazer. É um cardigan. Pra eu poder usar. Com os vestidos que eu comprei. Porque eles são coloridos. Eu preciso de uma coisa. Não... Não tão colorida. E tem... Tem um azulzinho aqui. Então acho que vai ficar legal. Os vestidos são de todas as cores. Né? Tem azul. Tem preto. Tem... Mas todos com estampa. Exceto o jeans. Que eu comprei. Mas até no jeans. Esse aqui. Vai ficar bom. Então inicialmente eu comprei. Esse eu não tinha um... Um... Uma receita. E... Eu pensei em fazer. Alguma coisa com uma pala. E... Em cinza. E alguns detalhes na manga. Então vou ver o que que eu acho. Então essa foi a última das minhas aquisições. Aí... A minha irmã que tem essa loja. Ela me deu... Esse fio. É um fio de planta. Que ele é fiado. E eu acho que é pelos indígenas brasileiros. E... E foi muito legal. Primeiro porque ela lembrou de mim. Quando ela viu. E comprou. Então eu tenho que fazer uma coisa especial. O fio ele... Ele é firme. Quer dizer. Não é como lã. Mas assim mesmo. Ele tem bastante maleabilidade. Então eu vou fazer uma amostra em crochê. E uma amostra em tricô. E o que eu pensei em fazer. Foi encrochetar. Uma... Uma... Uma bolsa de projetos com isso. Que eu acho que vai ficar muito lindo. De repente. Eu podia até tentar atingir um pouco. Mas aí já é demais. Então eu vou fazer uma amostra. Para ver. E foi muito legal. A minha cunhada trazer. Para mim essa coisa tão... Única. Que qualquer outra pessoa não pensaria em comprar. Ela comprou. Um fio fiado por eles. Que é base em planta. Então muito legal. Tá vendo? Minha cesta cabe todos os meus projetos. A outra coisa que eu ganhei. Foi a... Cris Kemi. Acho que muitas de vocês conheciam a Cris Kemi. Quando ela tinha... Morava no Japão. Ela voltou para o Brasil. E agora ela faz... Junto com as irmãs. Eles têm um YouTube. Que toda segunda-feira tem live. E eu gosto muito de ver o YouTube delas. Primeiro que... A conversa delas é assim... É super família. É legal. É muito bom. E tem coisas interessantes como... O tricô de tear que a Yuyu está fazendo. Que eu achei o máximo. Super interessante. Mas... A Cris me mandou... Essa xícara... Não sei se vocês conseguem ver. A xícara tem uma mãozinha. Aí tem alfinete. Tem novelo de lã. A tesoura. E isso é porque a Cris voltou do Japão para o Brasil. E ela e as irmãs abriram um estúdio. E nesse estúdio eles têm... É um local onde os artesãos de São Paulo vêm. Se reúnem para vender. Então está estimulando a comunidade. Mas também... Eles têm aulas. Dão aulas de artesanato. A Cris Chip. A última aula que eu soube. A Cris Chip estava fazendo... Ensinando o pessoal a fazer umas carteiras de tricô. Então é muito legal. E na frente do estúdio delas... A irmã dela com o noivo... Eles têm uma... Uma... Coffee Shop. Uma loja de café. O que eu achei interessante. Que a Cris me mandou. Eu vou ver se meu filho me mandou o vídeo que ele fez. É que tem... Eles vendem o café num plástico. Quer dizer... Se você quiser comprar. Vem o café num plástico. E meu filho disse que é café gourmet. Então o interessante desse café que a Cris deu. É que você abre o saquinho plástico. Daí você coloca aqui. Ele tem duas abinhas para segurar o pó no lugar. Aí você joga a água quente em cima. E o café sai embaixo. Então tipo assim... Você não precisa de cafeteira. Você não precisa de nada. Só precisa de água quente. Para jogar o café em cima. Achei muito legal. A água em cima do café. E a última coisa foi que eu participei das meias dos reis. E eu nunca ganho nada. Nunca ganho nada. Aí dessa vez eu ganhei. Foi muito legal. Foi novidade que eu soube lá. Isso é fio merino. De lã merino bioportuguesa. Da quinta da Egitânia. Produção biológica certificada. E eles tosam. Lavam a lã. É cardada e fiada em Portugal. E é muito legal. Para mim... Eu não sei se eles fiam manualmente. Ou se eles fiam em alguma máquina. Porque... Deixa eu ver quantos... Deixa eu só ver se diz aqui. Quantos cabos? 4 milímetros. Mas o interessante é que tem ainda um pouquinho da... Da comidinha do carneiro. E isso me lembra a minha lã. Que muitas vezes... Eu tenho lã que continua assim. Ela é macia. É bem legal. Então eu fiquei super feliz. Porque eu ganhei essas meias. Então para quem não sabe... A Maria João dos Pontinhos Alventos. É que... Teve a coragem. Porque é muito trabalho. De fazer isso. Nós mandamos fios de lã para ela. Restinhos de lã que a gente tinha. De fio de... Para fazer meia. E... Ela pegou todas as pequenas meadas. E... Mandou de volta para a gente... Para a gente fazer as meias. E... O prazo era até... Final de... De janeiro. Eu não sei se eles põem perfume. Mas... Elas cheiram muito bem. Não cheira carneiro não. E... É muito gostosa a lã. E chegou hoje para mim no correio. Então muito obrigada. Sou grata por ter recebido esse presente. Não esqueçam de colocar o porquê você é grata no comentário abaixo. E no próximo episódio a gente coloca... Anuncia quem ganhou os prêmios. Tá bom? Um beijo a todos. Fiquem bem. E aqui rezando pelos ucranianos. Para que eles fiquem bem. Lá. Que as coisas melhores. Melhorem que... Essa guerra sem sentido acabe. Um beijo para todas. E... Até a próxima. Tchau. E aí? Esse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz. E me faz chorar, põe as pedra de prato e vem meu samba sambar. E me faz chorar, põe as pedra de prato e vem meu samba sambar. E me faz chorar, põe as pedra de prato e vem meu samba sambar. E me faz chorar, põe as pedra de prato e vem meu samba sambar. E me faz chorar, põe as pedra de prato e vem meu samba sambar. Põe as pedra de prato e vem meu samba sambar. Põe as pedra de prato e vem meu samba sambar. Põe as pedra de prato e vem meu samba sambar. O Brasil, samba sambar. Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Vota o rei Congo no Congado O Brasil Deixa cantar de novo o trovador A merendola e a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos talões arrastando O seu vestido rendado O seu vestido renda Olha que lindo Vou levar bastante pouco, tá? A churrasqueira deixa peladinha do jeito que você está Levanta aquela lagosta lá por nós Não é minha amiga Ah, não é sua? Não é Ela faz esse lindão aqui Lindo mesmo Esse é o polvo Camarão, senhor Não, obrigada Camarão grande, médio, pequeno Não, porque é umaparente Tá sofrendo Não é você,iu? Aunya Vou testar ou tem o apelado NãoAR A felicidade Sacar Amém. 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 Amém.